Missão iniciada. Lutar para vencer. Esse já era. Estão preparados para resolução? Estão preparados para o pandemônio? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a... M... M... Combatei esse inimigo. M... M... Melhor! M... 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 Inimigo morto Vant em espera Bateria morta em ação Autorizando envio de Vant Perito especial de... Hellstorm em espera Assumindo o controle de Hellstorm Ataque de Hellstorm fracassado Não foi dessa vez Pedido de Vant priorizado Recebido, redirecionando Recurso cibernético destruído Ameaça neutralizada Ameaça neutralizada Assassino morto Vant aguardando ordens Autorizando envio de Vant Perdeu Descita 10 mil pés ADL Baixa de bateria Estação Combustível do Vant verificado Pedido de Vant prioritário recebido Redirecionando Ameaça abatida Ameaça neutralizada 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 Aniquilado. 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 Baixa de executora. Picolé. Aniquilado. 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 Ruim a mesa! Talon aguardando ordens. Seguindo uma medalha para o segundo lugar. Detonem! Infante aliado a caminho. Baixo de Profit. Estamos sem tempo. Não perdoem. Boca munição. Talon retornando.